Eu farei o que for preciso, pra que eu não sato na voz Filho de Davi, sou agora Sem ti eu sou tão frágil A tua mão me sustenta de ver Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta a ver O que eu não posso fazer A mudança que eu preciso, tu pode O milagre que eu espero, tu pode As mãos para receber O milagre, Senhor Eu não posso ir A cura que eu preciso, eu não posso ir A minha bênção, Senhor Eu não posso ir O milagre que eu preciso, eu não posso ir Eu não posso ir O milagre que eu preciso, eu não posso ir O milagre que eu preciso, eu não posso ir A minha bênção, Senhor Que por ti dá-me, socorre-me Sem ti eu sou tão frágil A minha mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Mas a minha extra é feio Que eu não posso fazer A mudança que eu me sigo É mesmo, Senhor, que eu não consigo Senhor, eu estou com você Meu milagre, Senhor Eu estou com você Já que eu preciso A minha visão A minha visão, Senhor Eu estou com você A resposta para ele É mesmo, Senhor, que eu não posso fazer O que eu não posso fazer O que eu não posso fazer O que eu não posso fazer A mudança que eu preciso O que eu não posso fazer Senhor, venha e socorre-me O que eu não posso fazer 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 Abre as mãos para receber Amém.